E aí meu amigo, Fábio Coelho. E aí brother, pra você estar aqui mais uma vez. Que alegria, obrigado por você tirar esse tempo e a gente gravar esse podcast. Tem vários vídeos no canal aí, foi muito legal, feedback muito legal da galera aprendendo bastante, mas a gente não tinha feito podcast ainda. E toda vez que eu trago alguém aqui no podcast, eu sempre peço pra pessoa começar compartilhando o testemunho dela, como é que foi a sua conversão. Você vem de uma família já cristã, como é que é? Então sim cara, eu vim de uma família cristã, num contexto metodista. Metodista? É, e as primeiras lembranças assim com a questão da escritura que eu tenho é minha mãe lendo a escritura pra gente, pra mim e pro meu irmão, e a gente aprendendo muito novo sobre Gênesis, sobre Moisés. Minha mãe foi muito influenciada por Suzana Wesley. É mesmo? É. Que segundo os relatos, as biografias dizem que ensinava os filhos a ler e escrever com a escritura. Então minha mãe, desde muito pequeno a gente teve contato com a escritura e nós crescemos nesse ambiente cristão e foi muito bom. Meu pai trabalhava numa multinacional, então a gente viajou, eu nasci no sul, nasci em Santa Catarina, aí depois a gente foi pra Minas, fomos pro Espírito Santo, aí com 12 anos nós viemos pro Rio de Janeiro, aí eu moro no Rio de Janeiro desde então. Aí eu lembro que com 13 anos mais ou menos eu tive a minha experiência com o Senhor, é sempre interessante, mesmo a gente, você também nasceu no lar cristão, mas teve algum momento na jornada que a gente teve aquele encontro. Eu lembro que eu devia ter 12 ou 13 anos e um grupo de missionários foi fazer um trabalho lá na comunidade que eu congregava, que era uma igreja metodista. E aí é interessante que naquela época o pessoal tinha uma expectativa que uma equipe missionária ia lá, ia fazer trabalho social, entregar comida, que era muito a vibe da época, mas os caras vieram pra botar, pra quebrar. E aí eu lembro que numa reunião assim, à tarde, 12, 13 anos, eles começaram a orar pelas pessoas e todo mundo começou a cair no chão. E eu falei assim, mas o que é isso? Porque eu assim, no ambiente cristão eu nunca tinha visto nada daquilo. E eu lembro assim, claramente, que eu tava sentado numa cadeira e eu ouvi uma pessoa começou a profetizar pra uma mulher do meu lado. E aí eu comecei a ouvir as palavras da profecia e o interessante é que a profecia nem era pra mim, mas era pra pessoa do lado. E naquele momento, cara, eu tive a convicção que Deus era real. Sério? Eu literalmente sou fruto de 1 Coríntios 14, que diz que quando vocês se reunirem e ouvirem a profecia, o coração vai ser desvendado, os incrédulos vão reconhecer a presença de Deus e vão se render, porque Deus está aqui. E literalmente foi isso que aconteceu comigo. Eu me converti, literalmente, por causa da operação profética que veio num ambiente que a gente não tinha a menor noção do que era isso. Aí, cara, assim, me veio uma convicção da presença de Deus, uma convicção de pecado. Uau! E com 12, 13 anos, assim, eu comecei a encontrar minha mãe e comecei a chorar. E eu falei, Jesus é real. Eu ouvia a voz de Jesus e chorava, assim. Aí, nesse dia, aí tava aquela doideira toda. Aí, uma pessoa orou por mim e eu, puf, caí no chão. Aí, eu caí e fiquei lá. Aí, eu falei assim, vou levantar. Aí, não consegui. E aí, tive uma experiência, assim, interessante que não tinha nada a ver com o nosso contexto. Mas era uma igreja tradicional, assim, que não cria nos dons ou cria e não incentivava? Não, a gente... é que eu não tinha muita noção, né? Exato, certo. Mas a igreja era histórica, a igreja metodista, mas nunca se pregou contra os dons, nunca se falou contra, mas também nunca se falou... Falou a favor. A favor. Então, assim, não era que não acreditava, mas que a gente não vivia essa realidade. Pra você ter noção, a primeira vez que eu ouvi alguém orar em línguas foi nesse dia, com 13 anos de idade. E eu nunca tinha visto isso. E aí, nesse final de semana, foi uma doideira, assim, pessoas curadas. E eu vi pessoas sendo curadas, pessoas expulsando demônio. Também nunca tinha visto isso. Demônio cair. E aí, eu tive um encontro com Jesus, cara, e foi muito forte. E interessante que tem muito a ver com o que, assim, fui desenvolvendo depois, né? Depois isso faz muito sentido. Mas o encontro que eu tive com o Senhor foi nesse dia, onde foi a primeira vez que eu tive contato com os dons do Espírito. E eu acho legal essa parada do pré-encontro com Jesus. Porque você falou, eu cresci numa família que conhecia Jesus. Minha mãe tentou ali me alfabetizar com a Bíblia e tudo, né? Inspirada pela Zona Wesley. E aí você pensa, mas o meu encontro foi com 13. Só que é legal porque isso que aconteceu antes é um depósito que está lá, né? Sim. Então não é tipo, comecei minha vida com Jesus aos 13. É aquele encontro real que joga luz, mas você tem todo esse depósito. Porque é o que eu vejo olhando para Saulo, Paulo, né? Sim, sim, sim. Ele tem um encontro com Jesus ali, mas todo aquele depósito de fariseu está dentro dele, né? Mas ele já era crente, né? Exato. Isso é muito doido, né? Paulo já era crente. Ele cria na Escritura, ele é um cara que orava, ele é um cara que jejuava, ele cria no Messias. Sim. Então ele era crente. Zelo total. Então ele perseguia os cristãos por causa do zelo. Sim. A questão foi que um dia tudo aquilo que ele viveu, aprendeu e leu fez sentido em Cristo. Então isso tem a ver com o que você está falando, né? Como se você estivesse destravado, né? Então eu estou falando isso só para incentivar todo mundo que está nos ouvindo e assistindo nessa questão da criação de filhos. É. O seu filho, ele pode não ter tido o encontro com Jesus, não tem problema. Vai fazendo um depósito. E até quem lidera adolescentes, crianças, jovens às vezes, cara, vai depositando. Vai depositando. Não é em vão tudo isso. Ah, mas ele não está nem aí para nada. Calma. Não é em vão. Vai depositando. Porque quando clicar também, ele tem todo esse depósito na vida dele. Não, inclusive assim, assim como você, imagino, a minha família era super estruturada. A gente, meu pai, tinha uma boa posição. A gente vivia bem. Não era rico, não. Mas a gente não tinha dificuldade financeira. E a gente tinha estrutura, conhecia a escritura. Para você ter noção, tem um episódio engraçado que eu devia ter uns oito, nove anos, sei lá, não lembro. E a minha mãe ensinava a escritura. E eu conhecia o que ela me passava. E eu conhecia a história de Sansão. E aí um dia estava numa pregação, o pastor estava pregando da igreja, e aí ele mandou assim no estudo bíblico, falou assim, falando sobre João, João Batista, o nascimento, Zacarias, aquela coisa. E ele fala assim, não, e o anjo apareceu para Zacarias. E foi a primeira vez que o anjo anunciou o nascimento de uma pessoa na Bíblia. Eu tinha oito anos. Eu levantei assim e falei, não, 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 não. O anjo apareceu para os pais de Sansão também. Aí ficou aquela coisa assim. Ele climou. Tipo assim, a minha mãe, cala a boca. Eu falei, não, mas ele está errado. Não, eu sei, mas cala a boca. O cara está pregando. Então assim... Desde os oito anos já era assim. É, eu já... Eu já aterrorizava pastores desde os outros anos de idade. Mas assim, isso que você falou, essa estrutura semeou a semente de justiça em mim. Sim. E me preparou para esse encontro com 12, 13 anos. Porque você pensa, por exemplo, a maioria das pessoas que cresceram na igreja, né? Nesse contexto, elas têm ou tiveram uma tendência à religiosidade, né? A ser mais fariseu. Então, por exemplo, eu quebrava CD de música do mundo. É, eu também. Meu irmão, eu via minha irmã aparecer lá com um pagode lá. Eu pegava, escondia e quebrava. Só que era dos amigos dela. Aí dava uma maior confusão. Então assim, é uma tendência à religiosidade. Ok? Só que ao mesmo tempo, quando você tem um encontro com o evangelho, isso aqui, que é a religiosidade, ele não é eliminado. Ele é reposicionado. Porque agora esse zelo é pós-encontro com Jesus. Então agora isso aqui se move por gratidão. Não para tentar conquistar algo. Só que é a mesma coisa. Então, quando o cara se converte como um saulo, a lei não desaparece. Ela é reposicionada. Exatamente. Tudo faz sentido em Cristo. Então isso é muito legal. Então eu quero deixar esse incentivo para quem está nos ouvindo. De cara, faz esse depósito. Faz esse depósito. Ah, não está entendendo. Ah, cara, faz esse depósito. Eu lembro que meu pai e minha mãe, Bíblia era uma parada em casa. Entendeu? Era Bíblia. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Eu lembro, tipo assim, televisão, meu pai gravou uma fita de vídeo com 10 horas de desenho bíblico. Não sei nem como ele fez. Até hoje eu não sei como é que ele fez aquilo. Tinha 10 horas de desenho bíblico e historinha bíblica naquela fita. E a gente assistia repetidamente. Então era o nosso Netflix. Acabava, começava de novo. E acabava, começava de novo. E a gente assistia aquilo. Beleza. Aí falava, eu estou cansado disso aí, pai. Eu quero pintar. O que ele dava a gente pintar? Muralha de Jericó. Pinta aqui. Os leões ali, que não comeram o Daniel. Entendeu? Então era aquilo. Aí depois era falar de Bíblia. Eu não lembro meu pai falando pra mim de lição de casa. Eu lembro meu pai chegando em casa de viagem na segunda-feira e falando, você leu a Bíblia? O que você leu? Que parte você está? O que Deus falou com você? Só lembro disso, cara. Entendeu? Por quê? Porque ele sabia, cara. Um cara com diploma pode ser uma grande maldição. Sem Cristo. É. Entendeu? Um cara, ele me mandou pra fazer intercâmbio. Um cara que fala inglês e viajou o mundo, tem turbo pra destruir a própria vida. Sim. Entendeu? O próprio exemplo de Saulo, né? Exatamente. Ele estava indo em direção a se destruir. Um cara que estudou na escola de Gamaliel, a universidade rabinica mais famosa do mundo da época, né? Exato. Falava múltiplas línguas. Um gênio. Exato. E aí você vê, sem esse encontro com Cristo. Então, eu digo assim, que o nosso papel é armar a mesa, sentar Jesus e sentar a pessoa. Entendeu? Eles se apaixonarem, ou a pessoa se apaixonar por Cristo, aí a obra do Espírito, o nosso papel é como pais, como pastores, como líderes de célula, como... É isso. Põe a mesa e sente os dois. E deixa a parada acontecer. É revelar a Jesus por meio de um testemunho que é prático, mas também é o testemunho que está relacionado ao Evangelho, né? Sim. Tem uma experiência, os meus filhos, a gente, assim, trabalha com missão, então a gente já foi muito meio nômade, né? Então, sempre, uma hora está numa igreja, a outra, assim, ministrar, vamos ministrar, ele leva os filhos, aí agora vamos nos reunir em casa. E os meus filhos, engraçado que eles eram novos, e a gente tinha muita experiência, assim, ou eu ia pregar em algum lugar e eles estavam, ou uma experiência muito em grupos caseiros, igreja caseira. E, assim, meus filhos, e não tinha grupo caseiro, não tinha salinha das crianças. Meus filhos estavam lá sentados na hora do louvor, da adoração, ouvindo a mesma palavra que todo mundo. E uma coisa que eu comecei a perceber é que eles, assim, passavam um dia ou dois, eles citavam trechos ou princípios que eu pregava. Mas, assim, não era assim, ó, arca de Noé, o bicho entrou. Era assim, tipo, Jesus vai voltar para sentar no trono em Jerusalém. Então, às vezes a gente diminui ou subestima as crianças. Não, vamos botar aqui um desenho, vamos tirar ele desse ambiente que eles não estão prontos. É o que você falou. Pode ser que aquele momento não seja um encontro. Sim, sim. Mas aquele momento está semeando o evangelho. Está depositando o semente do evangelho nele. E um dia o Senhor vai se revelar para eles porque é Deus que salva, não é a gente que salva. Sim. Mas a nossa função é dar testemunho do evangelho. Muito bom. Então, eu sou muito grato por ter feito parte de uma igreja histórica. Sim. Por nascer numa família tradicional, mas que amava a escritura, uma família estruturada, que o próprio Deus, na sua soberania, escolheu um momento que era improvável, num lugar improvável, onde levou um bondo de doido, que foi usado para ser uma ferramenta do Espírito para abrir um caminho e ferir a minha vida. Então, eu nunca mais fui o mesmo. E como é que foi, então, desse encontro com Jesus para esse envolvimento com o Ministério? Como é que foi isso? Porque eu sei que você trabalhou, você estava me falando que você foi TI e tudo mais. Então, aí o que acontece é que eu fiquei até os meus 18, 19 anos nesse ambiente de uma igreja histórica. Só que no Rio de Janeiro, nessa época, a gente está falando de 93, 94, 95, começou um despertamento por meio de um movimento das comunidades, e principalmente puxado pela adoração. Eu lembro que homens como Asaf Borba, Ademar de Campos, Moisés Malafaia, que já está no Senhor, Cláudio Claro, e as comunidades. Então, todo esse movimento abalou o Rio de Janeiro. E a gente foi sendo desenvolvido nisso. E assim, com 15 anos, cara, eu já tinha uma paixão pela missão, assim, por Deus. Era aquela coisa assim, a gente ia nas conferências, e aí o pessoal fazia aqueles apelos missionários, né? Quem é quem quer entregar a sua vida? Aí ia lá... Dava tudo, entregava tudo. E aí, assim, o que aconteceu foi que eu fui me desenvolvendo, uma paixão pela escritura muito cedo, lia muito a escritura, orava. E aí, uma coisa que o meu pai, assim, fez, que foi fantástico, Douglas. Porque se fosse por mim, com 16, 17 anos, bicho, eu ia me enfiar numa base missionária dessa aí, e ia, sei lá, nem sei o que ia acontecer comigo. Mas não tinha estrutura nenhuma de vida, de nada. Meu pai não deixou. Então, eu lembro que com 17, 18 anos, eu tocava guitarra, e eu comecei a tocar com a galera, assim, profíçoa, né? Ah, é? E aí, eu comecei a dar aula numa escola de música, e aí, com a galera, e a galera tocava com todo mundo da época, do circuito lá do Rio de Janeiro, e aí eu comecei a ter convite pra tocar com os caras. E meu pai vetou tudo, né? É mesmo? E aí, ele falou assim, primeiro você tem que virar homem. Uau! Primeiro você tem que ter uma profissão, você tem que desenvolver uma estrutura, edificar uma família, pra depois você começar a pensar e se lançar na missão. Então, cara, assim, na época, eu fiquei, sabe, você fica doido, né? E, mas, assim, eu tinha um respeito muito grande pelo meu pai, e hoje eu sou muito grato por aquilo que ele fez. Cara, que conselho maravilhoso. E aí, cara, eu fui trabalhar, assim, com 19 anos eu já trabalhava com TI, comecei a fazer um monte de certificação na época que tinha, você fazia aquele monte de certificação, e aí eu comecei a trabalhar. Só que a paixão pela missão nunca... Nunca... Esfriou. Nunca esfriou. E aí eu fui conduzindo a minha vida assim. Com 21 anos eu tive um outro encontro com o senhor, que foi algo muito grave. Eu lembro que começou um movimento de adoração extravagante, né? Você estava no Brasil nessa época? Cara, eu estava, mas eu peguei de longe, assim, porque eu tinha outro contexto. E aí, na época, o pessoal começou a ir muito pro Rio de Janeiro. Então, assim, o caso... Você diz a galera de BH. É, não, BH e Londrina, né? Londrina, né? Então, o caso é de Davi, o Mike Shea, o David Silva, aí o David Killa, o Cirilo, o Judson. E aí, cara, eu lembro como se fosse ontem, assim, eu tinha 21 ou 22, e nós estávamos numa conferência, e o Mike começou a pregar sobre o Ministério Profético. E, assim, para você ter uma noção, como eu já era ligado. Eu já sabia que existiam cinco ministérios, 21 anos, né? Então, a gente já estudava, já lia sobre isso. Que existiam cinco ministérios, que Deus estava restaurando os cinco ministérios, ministérios, o avivamento estava por vir, né? Só que, assim, era tudo muito teórico. A gente lia alguma coisa... E a gente, assim, só que um dia, um cara se levantou numa conferência e começou a falar sobre o Profético, e ele assume. Olha, eu tenho um Ministério Profético. Isso em 2001 era um negócio muito grave. Só que, assim, quando ele estava pregando, cara, eu não sei explicar. A gente estava numa tenda em Volta Redonda, a Jaque estava comigo, minha esposa, e, cara, Deus desceu ali, bicho. Deus desceu ali. Foi grave. Foi grave. Tem até um cara, depois, que escreveu um livro sobre esses dias. Tem um registro lá. É um gringo que estava em umas conferências com o Casas de Davi. Tem um escriba lá. Tem. Eu li depois. E ele fala, eu estava numa conferência em Volta Redonda com o Casas de Davi, e, de repente, a música começou a tocar. Exatamente. E aí, os tambores, né? Até um amigo nosso, o Lúcio, estava tocando. E aí, cara, Deus desceu ali, bicho. Foi agressivo. Cara, assim, deve ter umas duas mil pessoas. Douglas, o barulho de cadeira voando para o alto. Dava medo. E, assim, a presença de Deus, cara, era assim, sabe? Eu lembro assim, eu botei a cabeça no chão, eu botei assim, para proteger a cabeça, né? Porque estava uma voadora de gente voando, pessoal caindo no chão, cadeira voando. E eu tive uma convicção da presença de Deus novamente, como eu nunca tinha tido, um temor. E naquele dia, eu tive uma convicção que eu tinha um chamado de exercer o serviço nessa área profética. Então, isso mudou. Então, a partir disso, desde 21, 22, eu comecei a perseguir o serviço ministerial. eu congregava já nessa época numa comunidade lá no Rio de Janeiro chamada Ministério Terra Fértil, um homem de Deus, um mentor chamado Renan Santiago, um cara, assim, fantástico, que também me ensinou muito sobre o ministério, porque, assim, aí de novo, né? A gente, assim, não, agora vamos ministrar, agora nós somos o ministério. E o cara sentava e falava assim, então, você tem que primeiro ser o marido, você tem que amar a sua família, você tem que ser um homem justo, você tem que ter um homem de palavra. Então, ensinou muito sobre caráter. E aí, eu fui lidando com isso até os meus 35 anos, cara. Então, eu estou falando, eu estou integral, assim, no ministério há 5 anos, 6 anos. Então, você sempre foi bivocacionado, sempre fazendo suas tendas. Então, eu sempre fui, tipo, meio saulo, assim. Então, tenda, eu ministrava, ensinava, eu e a minha esposa, a gente trabalhou nesse ministério, até os meus 30 anos, e a gente liderava jovens, e pastoreava jovens, trabalhou com acampamento de jovens, treinamento de pessoas, movimentação de intercessão, movimentação de oração. Então, isso era algo comum para mim. Hoje é meio doido, né, tu pensar nisso, né? Mas eu consegui viver isso aí até uma hora que o Senhor... É, eu acho que para a galera que está nos assistindo, é exatamente isso, cara. A gente fala assim, né, poxa, cara, eu vou largar tudo por Jesus. Tudo o quê? O que é o seu tudo? Entendeu? Porque muitas vezes você não tem nada, a gente não construiu nada, não fez nada, a pessoa não tem um emprego. Como é que tudo você vai largar por Jesus? Uma vez eu estava ouvindo Hernandes Dias Lopes falando sobre chamado, né? E aí ele falou assim, chamado não é você, tentou medicina, não passou, tentou direito, não passou, tentou engenharia, não passou. Ah, acho que vou ser pastor. Mas isso não é chamado. Chamado é, passei em medicina, passei em direito, passei em engenharia, posso escolher e escolhi me entregar no ministério. Então, eu acho que é tão importante essa questão, sabe? Você que quer se envolver no ministério, você que quer lançar a sua vida, cara, vai trabalhar. É. Entendeu? Vai trabalhar, vai estruturar a sua vida, vai se preparar. Vai se preparar. Porque o trabalho é, cara, é um seminário. Você lidar com gerente, lidar com meta, lidar com horário, lidar com o carro da empresa, lidar com o carro da empresa, cara, isso é um seminário, isso é um treinamento avançado. E também lidar com família. E com a família, nesse contexto de casamento, e um, dois, três filhos. Cara, isso é, Lutero disse isso, né? Que um ano de casamento me santificou muito mais do que dez de monastério. Então, isso é, isso é, é algo muito importante para quem está nos ouvindo, cara. Aprenda a fazer ministério primeiro na vida comum, né? Do lar, do trabalho. E aí vai chegar o momento para alguns que sim, Deus vai te falar, não, vem, vamos fazer tempo integral isso daqui. Mas, cara, o que eu tenho observado, não sei se você concorda comigo, tem muita gente tempo integral que não sabe trabalhar. Tem muita gente que é tempo integral na igreja, mas se você bater lá, para quanto tempo esse cara trabalha? Ele trabalha duas horas por dia. Porque ele não sabe trabalhar. Ele não sabe o que é organizar uma agenda de trabalho para o dia. Porque ele nunca trabalhou. Como você disse, 16, 17 anos eu fui para o seminário, fiquei lá, já fui para alguma igreja e tal, e não sei trabalhar, nunca trabalhei, na verdade. Isso é algo muito importante. Não, para mim foi muito importante. Por exemplo, com 23, 24 anos, eu já ministrava, liderava música, pregava já. Só que eu trabalhava num projeto, na época, que era o maior projeto de TI do mundo, na Petrobras. É mesmo? É. Então eu trabalhava no projeto de implantação, quem é de TI vai saber, o projeto de implantação do RP da Petrobras, do projeto SAP. Ele está falando de um SAP para 65 mil usuários, assim, na época. Então, olha que doideira, ao mesmo tempo que eu estava ministrando na igreja, expulsando o demônio, discipulando pessoas, liderando, treinando, sendo treinado, sendo discipulado, eu estava segunda-feira na Petrobras lidando com o negócio, Douglas, se você errasse e caísse o negócio, a Petrobras não fatura. Então, assim, era um. Então, isso foi muito importante para mim. Agora, tem uma questão da soberania do tempo de Deus. Isso. Porque a vida de Paulo tem, é porque às vezes o pessoal lê rápido e não pega muito. Paulo no caminho de Damasco, ele tem encontro, aí ele, depois aí tem aquele esquema, ele vai para a Arábia, volta, aí ele vai para Jerusalém, se encontra com os apóstolos, depois ele fica sumido lá 10 anos, lá na 10 ou 12, não sei, o pessoal faz as contas aí, ele fica 10 anos, aproximadamente, em Tarso, e fica lá. Ninguém sabe o que ele está fazendo, mas depois ele explica, ele está vivendo, está trabalhando. e aí Barnabé vai lá e busca ele, e aí chama ele para trabalhar na igreja local. Olha o processo, ele tem um encontro, interessante, ele vai na Arábia, encontra com os apóstolos, e depois ele vai viver a vida dele, vai trabalhar, vai dar testemunho. Depois de 10 anos, aproximadamente, Barnabé chama ele para trabalhar na igreja. Olha o processo, primeiro ele trabalhou, foi encontrado, continua trabalhando, depois ele foi trabalhar na igreja. Aí, depois de um ano, eles estão orando, o Espírito desce e a voz do Senhor separa Paulo e Barnabé para a obra. Então é Deus que envia. Paulo não se auto-enviou. Ok. Foi Deus que enviou num contexto da igreja. A partir de uma igreja local. Então, tem gente que quer ir para a missão e nunca trabalhou na igreja. Tem gente que quer ganhar as noções e nunca fez um discípulo. Nunca fez um enterro. Nunca expulsou um demônio. Nunca aconselhou um, sei lá, um casamento que está se arrebentando. Eu não estou dizendo que isso é uma regra. Sim, sim. Mas eu acredito que é Deus que tem que enviar pessoas e a gente não pode pular etapas e não pode haver auto-envio. Não pode forçar a porta. Então a gente vai ter que... Eu grovo a Deus pelo meu pai que me segurou. Muito bom. Então ele falou, você vai aqui, vai fazer isso, vai casar, vai arrumar um emprego. E aí, na hora que o Senhor... Na hora que você for adulto... Isso eu já tinha 18 anos, me chamando de moleque. Na hora que você for adulto e Deus quiser te levar, é Deus. E foi o que aconteceu, cara. Com 30 anos, eu já viajava para ministrar. Eu dava aula em várias escolas ministeriais, base missionária, pregava. Mas, pô, eu continuava... Com 30 e poucos anos, eu já comecei a trabalhar com home office. Mas eu continuei trabalhando. Então isso, para mim, foi uma experiência muito importante. Mas eu acredito que não tem regra. Sim, sim. Então, eu tenho amigos, por exemplo, que desde cedo já Deus puxou para a missão e os caras estão aí experimentados em Deus. Mas no meu caso, isso aconteceu. Então, não tem método. Sim. É esperar nele ser obediente e esperar que a mão do Senhor venha. Assim como aconteceu com Barnabé e Saulo. E ele enviou eles para a missão. E aí você, então, entendeu naquele dia dos 21 anos que havia um chamado sobre a sua vida em relação ao movimento profético. Sim. E aí você começa, então, a estudar sobre isso, a se aprofundar nisso. E se eu pudesse fazer uma pergunta inicial para esse tópico, qual a diferença do movimento profético, do profeta e de profetizar? Então, o dom da profecia. Muito bom. Vamos lá, vamos começar. O dom da profecia, Paulo vai dizer em Coríntios 14 que todos nós podemos buscar o dom. Então, todo crente nascido de novo não apenas pode, mas deve buscar o dom da profecia. Ele fala assim, busque com zelo os melhores dons, principalmente o dom da profecia. Primeira é Coríntios 14, versículo 1. Então, aqui ele já está dizendo que todos nós podemos profetizar. Então, o que é profetizar? Profetizar é traduzir numa linguagem humana a mente e o coração de Deus. Uau. Então, profetizar não é prever futuro, profetizar não é pensamento positivo. Então, vire para a pessoa que está do seu lado nessa noite e profetiza para ela. essa será a melhor semana da sua vida. Dá um prato de vitória ao Senhor. Igreja do Avivamento. Esse é um combo. É um combo. Eu fiz o combo completo. Então, assim, não é. Então, profetizar é estar diante de Deus, conhecer a mente e o coração de Deus e traduzir isso numa linguagem humana. Então, como funciona? O Espírito de Deus comunica uma mensagem com o meu espírito. O meu espírito tem que comunicar uma mensagem para a minha mente e a minha mente se vira para traduzir isso em uma linguagem humana. Então, todos os crentes em Jesus podem profetizar. O que faz um profeta? já em Efésios 4, 11, vai falar sobre os cinco ofícios ministeriais, os cinco dons de Cristo. O dom da profecia você busca. O dom de Cristo, o profeta de ofício, que alguns chamam assim, você não busca, você nasce. Ok. Então, ninguém vira pastor. Ninguém vira apóstolo. Você nasce. Porque isso é um dom de Cristo. Ok. E aí, você é reconhecido. Isso. Você é desenvolvido na sua vida e chega uma hora que o corpo de Cristo vai reconhecer esse ofício na sua vida. E de novo, não tem autoenvio. Ok. Você não se envia, você não diz, ó, você não se reconhece. Eu sou apóstolo. Eu sou profeta. Não. Então, tem um erro muito comum nessa questão de ordenação ministerial que eu já vi isso acontecer muitas vezes. É, precisa de um pastor aqui. Vamos fazer o seguinte? Vamos pegar um aqui, vamos ordenar ele pastor, porque quando a gente ordenar ele vai virar pastor. Isso é um erro. Vai ter uma unção sobre ele. É. A mão na cabeça, eu olho, isso não significa nada se não é Deus que está te chamando. Então, você não vira um pastor quando você é ordenado a presbítero, né? Você é reconhecido no seu serviço. Então, qual a função de um profeta? É a função que está escrito em Efésios 4, 11 e 12, né? Então, ele deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres para edificar os santos para a obra do ministério. Então, qual a diferença de um profeta para alguém que profetiza? Quem profetiza fala da mente o coração de Deus. Um profeta treina a igreja para que a igreja seja profética. Uau. Então, eu sempre brinco nos seminários, nas escolas, né? Qual a principal função de um pastor? Todo mundo vai falar pastorear. Mas Efésios diz que a principal função de um pastor é capacitar a igreja para que a igreja seja pastoral. Uau. Então, um profeta, ele é um treinador. Assim como um pastor, um mestre, ele é um treinador. Ele não precisa entrar no campo para jogar. Um chuteu uma bola. Na verdade, ele é o menos importante. Ele treina os jogadores, posiciona cada um no seu lugar e fica gritando do lado de fora, encorajando. Vamos! Vamos! Então, os jogadores são os santos, os treinadores são os cinco ministérios e a torcida é o mundo que está torcendo para isso tudo funcionar para que o evangelho toque as nações da Terra. Muito bom! Então... E uma frase que me marcou muito no seu livro Não Apagueis o Espírito, que é um livro sobre o movimento profético, foi isso, o sucesso nos cinco ministérios é se tornar inútil. Exatamente! Porque quando alguém não precisa mais daquele profeta, porque ele aprendeu a ouvir a Deus, a conectar com a mente e o coração de Deus e traduzir, ele não precisa mais daquele profeta, isso não significa desonra, mas ele não precisa mais, então ele teve sucesso. Isso é fantástico! O nosso alvo é nos tornar inútil. Você até pegou isso e desenvolveu uma palavra, né? Gigante! Muito legal! Então, assim, nós temos perseguido isso há muitos e muitos anos, trabalhar para que haja um movimento profético. Então, o que seria um movimento profético? É uma restauração do serviço de profetas treinando uma igreja profética que vai gerar um movimento profético. O que é um movimento profético? É os santos participando da grande comissão, se levantando como testemunhas e proclamadores do evangelho de Cristo Jesus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, como dizem em Apocalipse. Então, resumindo, o que vai dar um movimento profético é uma igreja que dá testemunho de Jesus nas nações, cara. Esse é o nosso trabalho, o nosso sonho. E, como você falou, ano passado a gente lançou um livro, né? Não Apagueis o Espírito, que é... O objetivo dessa literatura é instruir a igreja para que ela entre nesse serviço profético, para que ela entenda que ela é profética. Cara, muito, mas muito legal isso. E... E como é que foi a associação dessa... do movimento profético com a temática do fim dos tempos? Como é que foi esse tema? Como é que ele entrou na sua vida, né? Essa questão do fim dos tempos? Então, nesse primeiro período, vamos colocar de 2000 a 2010, o profético para mim era muito a manifestação dos dons, né? A gente não tinha muita noção. Na verdade, a gente não tinha nenhuma noção. A gente sabia que Deus estava levantando uma geração profética para o tempo do fim, né? Se falava muito do Espírito de Elias sendo derramado, a geração de João Batista que ia preparar o Caminho dos Senhores, aí as 40, tudo isso, a gente tinha isso muito latente, mas a gente não sabia muito o que isso significava. O que aconteceu foi que nós começamos a buscar pessoas que nos ajudassem e não tinha muita gente no Brasil e começamos a buscar literatura. Aí, veio uma parada, né? Por que o meu pai me obrigou a trabalhar com TI e minha mãe me obrigou a estudar inglês, me ajudou um pouco a ler literatura gringa. Então, isso foi muito importante. Então, eu comecei a estudar, comecei a ir atrás, tá. Aí, o que aconteceu que em 2010, cara, eu não... Não, 2010, né? Eu falei errado. Não, isso. Corta essa parte. E o que aconteceu que em 2010, o Espírito veio sobre a minha vida e começou a voltar a minha mente pra volta de Jesus. Que era uma coisa que no meu histórico não tinha muita ênfase. Então, não se falava sobre psicatologia. Naquela época, psicatologia era uma matéria acadêmica, né? Que era uma coisa muito acadêmica, não se falava. E soberanamente, o Senhor começou a atrair os nossos olhos para a volta de Jesus. E aí, eu comecei a estudar muito sobre isso. Aí, o que aconteceu? Nessa época, em 2010, aconteceu uma coisa que Deus começou a juntar uns caras meio doidos. E eu conheci o Ângelo. Então, nessa época, e mais ou menos nessa época, eu conheci o Michel, o Mike, do Quistrada, e eu conheci o Ângelo. E aí, eu conheci, a partir de 2010, conheci a família Walker. Na verdade, eu já lia os livros, né? E a revista Impacto, tudo isso. E aí, o que aconteceu? que a gente se encontrou e a gente começou a descobrir, Douglas, que a gente estava procurando e estudando e procurando entender as mesmas coisas. Cara, isso é incrível demais. E aí, uma coisa estalou para mim, que foi a questão da conferência profética. E isso fez toda a diferença. Que a gente saiu de um lugar onde, no meu caso, né? é um lugar que você está procurando, estudando e tentando desenvolver uma coisa. E eu comecei a conhecer pessoas que eu podia conferir. Então, tipo assim, ó, eu estou ouvindo de Deus isso aqui. Ô, Michel, o que você está ouvindo aí? Ô, Ângelo, o que você acha disso aí? O que você está lendo? E aí, depois a gente começou a ter contato com o Harold Walker, a galera, e começou. E aí, esse ambiente que eu ouvi o podcast do Vitor, ele fala sobre um ecossistema. Esse ecossistema. Então, havia um ecossistema que estava imergido, a gente está falando de 2010, 2011, estava aí, no meu caso, porque a família Walker já, os caras na década de 80, 70, os caras já estavam aqui, Daniel, Pocaleta, os caras estavam comendo com farinha. E aí, eu entrei num ecossistema que estava mergulhado nisso. E aí, nós começamos a estudar sobre o reino de Deus. Eu lembro que o livro do Led foi uma coisa assim que abalou todo mundo. Abalou geral. O evangelho do reino. A gente leu aquilo e falou que é isso, bicho? E aí, os escritos de John Walker, o pai do Harold, os ensinos da família Walker, e começamos a estudar, pegar material gringo, aí depois descobrimos Mike Bickle, IHOP, e todo esse movimento. E aí, o que aconteceu, aconteceu algo estranho. Que nessa época, a gente está falando de 2010, 11, 12, a gente começou a pregar sobre isso. Só que era muito estranho, porque a gente pregava uma mensagem que no Brasil a gente era taxado de doido. Quando você falava assim, naquela época, também o Leandro, também de Curitiba, a gente tinha contato meio de longe, também começou a pregar sobre isso. Naquela época, você falava assim, Jesus está voltando para sentar no trono em Jerusalém. E você não vai morar no céu. A nova Jerusalém está descendo. Você era taxado de louco, de heregem. E o que aconteceu, que na minha opinião, aí de novo, é soberania de Deus. Deus preparou um ecossistema, preparou pessoas, e chegou um tempo que ele preparou o cenário. E aí, a gente começou a pregar essa mensagem de forma mais eficaz. E a gente errou muito, Douglas, porque a gente pregou muita coisa certa em lugares errados no tempo errado. E uma das principais marcas de um ministério profético é uma pessoa profética nunca fala aquilo que ela sabe e nunca fala aquilo que ela quer falar. Uma pessoa profética só deve falar aquilo que ela está autorizada a falar no lugar onde Deus está enviando. Então, houve muito exagero, muito erro, não porque a mensagem era diferente. Porque muito que a gente ensina hoje, a gente ensinava em 2002, perdão, 2012, 2013. É lógico que a gente cresceu no entendimento, mas a base é a mesma. O problema era que a gente não sabia como falar, onde falar e quando falar. Só que aí Deus preparou pessoas, Deus criou um ecossistema e Ele preparou um ambiente. Porque um vinho novo requer um odre novo. E o vinho novo é Jesus que manda. A gente não tem nem controle sobre isso. Agora, o odre, essa estrutura, é algo que é construído ali, até que está pronto para vir. Porque o vinho novo em odre antigo destrói com tudo. Arrebenta com tudo. Teve um evento, a pandemia foi um evento que me impressionou muito, porque quando começa a pandemia, todos os seminários, escolas, conferências, agendas, tudo cancelado. E aí, no princípio, a gente ficou esperando, não sabia muito quanto tempo ia durar isso. um monte de passagens compradas, viagens e tal. E aí, a gente começou a perceber que o negócio ia demorar. Aí, eu lembro que o Angelo liga e pede para fazer aquele escatologia hard level, vamos fazer? Aí eu falei, ó, Angelo, você quer hard level mesmo? Ele, não, vamos fazer, é o momento e tal. E aí, cara, eu lembro que foi muito legal aquela cena. A partir daquele, e ele ainda me chama para ser o primeiro, porque eu abri a doideira. E aí, o que acontece é que a gente falou um monte de coisa, Douglas, que a gente cria há muitos anos. E nunca, ninguém, assim, a maioria das pessoas nunca levou a sério. Mas a partir daquele dia, eu senti uma diferença que meio que a parada desceu, assim. E uma multidão de pastores e líderes e pessoas começaram a procurar, falando que aquilo fazia sentido. Porque, é, é, o testemunho da volta de Jesus, a mensagem do dia do Senhor, é parte integrante do evangelho. Então, se você fala do evangelho e não fala sobre o dia do Senhor, não fala sobre o reino de Jesus, você não está pregando o evangelho completo, né? Eu vou fazer a referência aí do nosso amigo Leandro. É verdade. E a reforma, ela trabalha com a restauração do evangelho cruciforme, a graça, né? Nós somos salvos pela graça, não por obras. Somos salvos pela graça, para as boas obras, a santificação. Então, tem essa ênfase cruciforme. E eu acredito que Deus preparou esses dias na sua soberania. E eu acho que a pandemia foi uma porta que ele mesmo abriu para que essa mensagem caísse no Brasil, nas nações. e agora ele está revelando esse aspecto do reino que não era tão enfatizado. Esse aspecto do evangelho, que é a revelação de um Deus criador, que criou todas as coisas, um Deus encarnado, que veio se entregar na cruz, e um Deus rei, que está voltando para governar as nações. E aí, assim, se você me perguntar que momento, o que aconteceu, o que mudou, não sei te dizer, a mensagem era a mesma, mas o que mudou talvez foi a sabedoria em como falar e a graça que Deus derramou para que as pessoas recebessem isso. Sim. Cara, é o tempo, né? É o cairose, é o momento. as mensagens, cara... O que o Espírito está soprando. E a conferência que você fez também, que foi, você bota lá, sei lá, 200 mil pessoas durante um dia sentado na sua casa, na internet, 200 mil acessos, fora quem estava lá assistindo mais de um. Pessoas sentadas em casa assistindo a mensagem do reino de Jesus, sobre a volta de Jesus. Se você falasse isso há 10 anos atrás, que ia ter uma conferência que 400 mil pessoas estariam ouvindo, se você falasse para mim, eu falasse assim, cara, você está doido. E a gente foi extremamente intencional nesse ano, porque na maioria dos anos a gente não revela o tema. Você fala, é conferência de Jesus Cop vai ser tal data, vem, vamos juntos e tal. E chega no dia e a gente fala, vai ser maturidade. Outro ano foi sobre multiforme, a igreja, uma multiforme sabedoria de Deus e tal. Então cada ano a gente trabalhou uma coisa, reino de ponta cabeça e tal. Só que esse ano a gente fez questão de todas as propagandas e anúncios. nós vamos trabalhar o tema Maranata do fim dos tempos, da volta do Messias e tal. ou seja, foi 200 mil views consciente. Eu sei que eu estou indo lá, eu sei que eu vou acessar para ver isso, eu quero ouvir sobre isso. Isso é muito doido. E cara, foi fantástico. E também ver o Mike Bico falando para o Brasil que foi um precursor dessa mensagem para a gente. Lógico que muita gente já fala sobre isso há muitos anos, mas o Mike foi um cara que para a minha geração ajudou muito a gente a entender sobre o fim dos tempos e foi muito lindo, cara, foi muito bom. Foi um marco. E eu creio que é só o início, né? Só o começo de algo que Deus está fazendo. Ele abriu, cara. Agora, uma coisa interessante, aqueles que ouviram a voz do Senhor e se prepararam para esses dias vão ser instrumentos eficazes, cara. Amém. porque, infelizmente, tem muita gente tentando bater na rocha na hora que é para falar. Sim. Então, fica um enigma aí para quem está assistindo. Os entendedores entenderão. Os entendedores entenderão. Não é que aquilo que foi estava errado, mas aquilo que foi não serve mais. Eu tenho um conceito que eu ensino que é o seguinte. É polêmico, mas aí vai. Aquilo que Deus falou pode se tornar inimigo daquilo que Deus está falando. E eu uso sempre o exemplo de Abraão. Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, pega o teu filho, leva ele lá no monte, sacrifica ele. Ele pega o filho, pega o jumento, pega a madeira, pega o escravo, anda três dias, chega no monte Moriá, deixa o jumento, pega a madeira, sobe o monte, bota o filho. Filho, você vai ter que ser sacrificado. Vai, deita aí, amarra o filho, bota o fogo, bota tudo, quando ele vai, o Senhor fala de novo para ele. Não faça isso. Agora, tu imagina o seguinte, imagina se Abraão tivesse preso aquilo que Deus tinha dito, não estivesse ouvindo aquilo que Deus estava falando. O filho dele ia morrer à toa. Volta o si. É que o cara eu falei muito hoje aí, eu garanto. Dá uma água aí. E posso... Mas faz sentido? Então, até usando essa analogia que você está falando, faz muito sentido, porque se ele não ouve o que Deus tinha para hoje, ele mata a próxima geração. Sim. Entendeu? ali naquele... Ele não morria. Quem morre é a próxima geração. E é o que a gente está assistindo acontecer em muitos lugares. Sim. A próxima geração sendo dizimada, porque eu estou operando na última coisa que Deus disse e não no maná fresco do Senhor. É. Né? Isso é... É muito forte, cara. E que gere temor, porque Jesus fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai. Procede, né? Da boca. não que procedeu. É, é, é. Né? Então é claro que a gente olha para aquilo que Deus fez para entender e aprender sobre o caráter dele, os atributos dele, quem é ele. E somos gratos por tudo aquilo que ele falou. E isso revela quem ele é, né? Se não fosse isso tudo, nós não chegaremos até aqui. Mas nós precisamos entender o que Deus está falando, né? Bill Johnson tem uma frase que me encoraja muito, ele fala que aqueles que desejam o avivamento têm duas características, né? Pessoas de avivamento. e a primeira é são gratos por tudo aquilo que Deus fez no passado. Não desprezam aquilo que Deus fez, as pessoas que Deus usou, o caminho que nos trouxe até aqui. Então pessoas de avivamento amam a história de Deus sendo desenvolvida no mundo. Mas pessoas de avivamento também têm fome de tudo aquilo que Deus está para trazer do céu para a terra. É tipo, obrigado mãe por todos os almoços, mas eu estou com fome hoje do de hoje. Então isso é muito importante e por isso que a gente decidiu fazer esse projeto muito ousado e perigoso que é lançar esse livro sobre princípios da batalha espiritual. Tem que eu te perguntar. Que era um tema assim que... Quando é que entra esse tema da batalha espiritual no meio de tudo isso? Movimento profético, fim dos tempos, por que batalha espiritual? Então... Até pega para mim um batalha espiritual. Vê se tem em cima. Tem lá na... Eu acho que tem lá na sala da mídia. Pode falar. Então, baseado nesse entendimento sobre... falarmos sobre um evangelho que é integral, vamos dizer essa palavra, que fala sobre um Deus criador, um Deus pactual, um Deus encarnado, um Deus cruciforme e um Deus rei que está voltando, nós nos sentimos obrigados de criar plataformas de treinamento para preparar a geração que vai viver os tempos do fim. E... E... Para mim, tem três realidades que vão acontecer antes de Jesus voltar. Que isso é real. Número um, os dias que precedem a vinda de Jesus vão experimentar o maior avivamento que o mundo já viu, o maior derramamento do Espírito que o povo de Deus já experimentou para acontecer antes de Jesus voltar, que é o cumprimento pleno de Joel 2. Muita gente acha que Joel 2 se cumpriu plenamente em Atos 2, mas não é verdade porque lá está escrito assim, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, então eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Na verdade, Atos 2 é o início do derramamento. Ok. Então, no período que chamamos de grande tribulação, que todo mundo tem medo, que acho que só vai acontecer coisa ruim, Nesse tempo vai se cumprir plenamente Joel 2. Porque o dia do Senhor fala da vinda de Jesus, do reino sendo estabelecido na terra. Então, antes do dia do Senhor, ele vai derramar literalmente o Espírito sobre toda a carne. Aí fala sobre velhos sonhando, jovens tendo visões e crianças profetizando. Ele vai restaurar a família na terra, empoderando a família com o Espírito dele. Cara, vai ser um avivamento de Malaquias 4. O Espírito profético vai cair e o coração das gerações vai se encontrar em Deus para que a terra não sofra maldição. Então, esse é um ponto. Um grande avivamento. Segundo ponto. Nesse mesmo tempo que vai haver um grande avivamento, vai haver o maior nível de batalha espiritual que o mundo já viu, que o povo de Deus já experimentou. Isso é profetizado em Apocalipse capítulo 12. No último versículo de Apocalipse 12 vai dizer que o dragão vai perseguir a mulher e os descendentes dela, aqueles que dão testemunho de Jesus. Então, esse segundo ponto é real. E o terceiro ponto é que ao mesmo tempo que o Espírito vai cair, vai haver uma grande resistência das trevas, vai haver o maior levante missionário que o mundo já viu cumprindo Mateus 24 que é o evangelho do reino será pregado para testemunho em todas as etnias da terra então virá o fim dessa era. Então, o nosso objetivo é quase que assim, foi sem querer mas hoje faz sentido. Então, primeiro nós lançamos o Não Apaguei o Espírito que é preparar uma geração para experimentar o poder do Espírito. Aí, agora, nós estamos lançando Princípios da Batalha Espiritual que é um livro de preparação para o fim. Esse livro não fala de demônios. O assunto dele não é capeta, o diabo, o assunto dele é escatologia. O assunto dele é como nós vamos nos preparar como o exército do Senhor para lutar as batalhas do fim. Então, é um livro de preparação. Então, foi daí que veio essa ideia e assim, no início parecia uma coisa meio tipo assim, isso aí, será que o pessoal... Fora do que vocês estavam construindo. Aí, a gente se falou no telefone, aí você falou assim, ó, aí você falou, não, eu quero fazer esse livro, eu quero entrar, vamos fazer isso junto. Eu falei, caramba, Douglas está doido. Porque eu pensei assim, pô, isso não tem nada a ver com o que ele... Não, mas eu decidi por causa de uma escassez. Porque nós, como igreja local, estávamos procurando, falando, cara, como é que a gente pode treinar a galera nesse assunto da batalha espiritual? Então, a gente estava procurando como treinar os caras, né? E a gente não encontrava um material que se encaixasse com tudo isso que nós estávamos pensando de escatologia, de reino de Deus, de evangelho, a gente não encontrava e alguns que pareciam e que combinavam, mas eram de experiências. Então, não tinha como treinar o pessoal na experiência do fulano. Então, quando você me falou, e foi o Saulo que me apresentou, Saulo Daniel, do quadro Você Entendeu Errado, ele falou, cara, ele está com material bíblico, entendeu? Sobre esse assunto, né? Primeiro ele me indicou não apaguei do espírito, depois ele falou, cara, ele está com um novo, dá uma olhada, vê se isso não tem a ver com vocês e com aquilo que vocês estão procurando. Quando você me mostrou, eu falei, cara, Deus está nos mostrando isso e não só para nós, mas para a gente realmente equipar a igreja, porque a gente precisa desse material e, de novo, não desprezando o que foi escrito com experiências, porque isso nos inspira. Muito, você lê, você fala, uau, que coragem, que ousadia, vamos fazer e tal, isso é muito legal, mas não tem como treinar, não tem como falar, ó, esse é o princípio, né? Porque era uma experiência, eu preciso do versículo, da hermenêutica, da exegese para a gente mostrar, cara, esse é o princípio, vamos replicar e vamos viver aqui. Então, isso foi muito marcante, foi muito legal para a gente. Sabe uma coisa que para mim traz uma grande alegria com esse livro e de ver assim, cara, eu acho que a gente acertou, eu acho que a gente ouviu Deus, porque geralmente esse tipo de assunto, quem consumia era o quê? Era pastor, líder e intercessor, ou seja, era a elite, né? Tropa de elite. A tropa de elite profética, né? Sim, sim. Os Van Helsen, os caçadores de demônios, os intercessores, os pastores, mas vê, cara, uma galera jovem, muito bom, né? Uma garotada, cara, de 18, 19 anos, comprando livro, lendo sobre isso, se preparando para o fim, é lógico que vários pastores, líderes, também compraram, amigos, Pessoas do ministério estão lendo, mas assim, é ver líderes, intercessores e jovens, cara, são os futuros líderes, né? Uma geração, comprando e lendo sobre isso, se preparando, cara, isso me traz muita alegria, cara. Isso é muito legal. E eu gostei muito do subtítulo que a gente colocou, 12 verdades de como vencer em Cristo o Deus dessa era. E deixa eu dar um spoiler aqui, presta atenção na palavrinha aqui, em Cristo. Então, você vai entender os princípios da batalha espiritual nesse livro, quero incentivar você a pedir, a gente tem até um combo aqui na, no Dizascope, do batalha, do princípio da batalha espiritual e do não apagueis o espírito, deixa eu até pegar, manda aí pra mim. O não apagueis o espírito, então os dois vão junto com frete grátis pro Brasil inteiro. Então se você quiser, pede aí o seu, e eu vou fazer uma parada aqui. Olha aí, Deus fala. Pode fazer uma parada aqui? Se você pedir o princípio da batalha espiritual e não apagueis o espírito, vai com frete grátis e eu vou dar um acesso pra você ao curso que o Fábio tá gravando aqui no Na Mesa. Então o Fábio tá aqui em Bragança porque ele acabou de gravar o curso Princípios da Batalha Espiritual, então tá tudo em vídeo, tudo preparado na nossa plataforma de curso na mesa. Então presta atenção, você que comprar os dois, eu mando o acesso do curso do Fábio gratuitamente, pra você também fazer o curso e equipar, ajudar a galera que tá ao seu redor aí. Então vou deixar o link pra você, se você tá no YouTube, se você tá no Spotify, vai ter o link aqui pra você entrar na loja do Dizascope, pedir aí com frete grátis, eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Mas muito legal. E como é que tem sido assim, o feedback da galera em relação ao livro que você tem agora, todo mundo tá recebendo, já recebeu em casa, né? Então, eu tive dois tipos de feedback, né? De amigos, né? Ministros e tal. A galera que tá lendo, tá curtindo bastante, principalmente por aquilo que você falou, né? Porque a maioria do material que a galera leu, assim, a galera da nossa cidade, né? Leu há 20 anos atrás, era muito baseado na experiência de alguém que foi satanista, alguém que veio do ocultismo, que contava as experiências de conversão e tal. E o pessoal tá curtindo, elogiando muito essa questão de ser uma instrução bíblica e cristocêntrica, né? Então, princípios bíblicos de como lutar essa batalha. Então, esse é um tipo de feedback. E a galera, né? A garotada que tá comprando, tá me dando um feedback, assim, que traz muita alegria, que é o pessoal tá usando, lendo o livro e falando, eu estou conhecendo mais a obra de Cristo com esse livro. Aí, olha que doideira, um livro sobre batalha espiritual, que as pessoas estão dando feedback. O meu conhecimento sobre a obra de Cristo, sobre o triunfo da cruz, sobre a obra da redenção, tá crescendo por causa desse material. Então, isso tá me dando muita, muita alegria, cara. É porque o objetivo todo era colocar toda a ênfase nele, né? Toda a glória vá pra ele. Sabe, a ilustração que me vem à mente seria mais ou menos assim, é como se, como um exército, a gente tivesse uma arma invencível, imbatível. Imagina que você tivesse uma arma, se existisse uma arma, falassem, essa arma destrói qualquer inimigo que se levantar. Eu te pergunto, você gastaria tempo estudando os inimigos ou gastaria tempo conhecendo a arma? Tem uma frase que muita gente já usou nesse tema, que é o seguinte, conhecer o inimigo é fundamental para vencermos a batalha. E nesse livro, eu ensino exatamente o contrário. Nós não precisamos conhecer do inimigo. Nós não ignoramos as maquinações de Satanás, mas nós não precisamos estudar sobre Satanás para vencer, porque ele já está vencido por Jesus na cruz. Jesus já triunfou sobre a morte, sobre o pecado e sobre Satanás e as trevas na cruz. Então, o que nós precisamos é conhecer a Cristo e não a Satanás. Interessante que Jesus repreende uma igreja em Apocalipse, porque naquela igreja havia uma doutrina de Jezabel que levava a igreja a conhecer as profundezas de Satanás. E Jesus está repreendendo para que eles abandonassem aquela doutrina, que levava eles a... Olha só a frase, conhecer as profundezas de Satanás. E o problema é que muita gente no movimento profético que a gente veio, gastou mais tempo estudando sobre Satanismo, sobre demônios, sobre religiões pagãs, maçonaria, do que conhecendo o Evangelho de Cristo Jesus. Na Torá tem uma instrução em Êxodo que Moisés diz assim, que nem o nome dos deuses esteja nos seus lábios. Nós não devemos nem pronunciar o nome desses deuses. Então, tem gente que gasta mais tempo querendo saber as hierarquias e os nomes do que conhecer a Cristo. Então, dando spoiler do livro, a nossa função profética é exatamente o que está escrito no primeiro versículo de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro que fala sobre a consumação do plano de Deus sobre a criação. Só que muita gente, Douglas, acha que o assunto de Apocalipse é Satanás, Dragão, Dragão, Babilônia, falso profeta, anticristo, grande tribulação e a ira de Deus. O assunto principal da profecia de Apocalipse é exatamente o que está escrito no primeiro versículo do primeiro versículo, que é a revelação de Jesus Cristo. Então, o que nos traz convicção para vencer não é o quanto eu conheço de Satanás. é ter a revelação de Jesus Cristo. Muito bom. Então, gente, se você ficou com água na boca aí, pegar todas as referências de tudo que ele falou, está aqui, não apaguei do espírito, movimento profético, princípios da batalha espiritual, frete grátis e você vai ganhar o curso do Na Mesa de Batalha Espiritual se você pedir através desse link que eu vou deixar aqui para vocês. Eu vou deixar essa promo por 48 horas, beleza? Então, a partir de hoje que você assistiu isso aqui, que a gente lançou o podcast e o vídeo, é 48 horas, se você pedir, vai com o curso para você aí. Meu amigo, muito obrigado por esse tempo aqui. Valeu, brother. Deus te abençoe muito, você, sua família, tudo que você tem liderado e se envolvido aí. É sempre um prazer estar aqui com você e também queria te agradecer, você e toda essa equipe por investir para que o testemunho de Jesus chegue, cara, no maior número de pessoas nessa nação e no mundo. Obrigado, cara. Amém. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.